Pois é, mais de 62 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no Brasil, sendo que 19 milhões de brasileiros completaram a imunização com duas doses. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, participa agora aqui da programação da Jovem Pan, esclarecendo o que está sendo feito para aumentar o ritmo de vacinação no país. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, tudo bem. Prazer estar aqui com os senhores. Bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é nosso. Secretário, aliás, na sexta-feira houve um pronunciamento do próprio Ministério da Saúde indicando que quando acabar a vacinação com as pessoas que apresentam comorbidades, já há expectativa da vacinação de profissionais da área da educação e, consequentemente, também uma possibilidade de abertura para que os moradores de 18 anos comecem já a se vacinar aqui no Brasil. Para que isso realmente aconteça, o que é necessário efetivamente para aumentar esse ritmo de imunização? Bom dia, perfeito. Então, na sexta-feira o Ministério da Saúde anunciou essa medida. A gente teve relatos de alguns municípios que estavam com vacinas estocadas, sem vacinar, por já ter avançado no grupo de comorbidades. Então, nesse sentido, tomou-se a decisão de antecipar o grupo de professores, os professores tanto do ensino infantil, ensino médio, quanto aos professores do ensino superior. Então, esses dois grupos foram antecipados para que os municípios que já tivessem avançado na vacinação das comorbidades pudessem iniciar a vacinação dos profissionais de educação. No mesmo sentido, os municípios que já avançaram nesses grupos poderão também avançar na imunização de pessoas abaixo de 59 anos. Então, seguindo por ordem cronológica da idade. Então, paramos com 60 anos e já possibilita-se, uma vez avançada nesses grupos que a gente acabou de comentar, comorbidade e profissionais de educação, podem avançar por idade. Então, paramos nos 60 anos e aí, então, com critério objetivo, 59 até 18 anos de idade. Então, esse foi o anúncio que a gente fez na sexta-feira com o intuito de dar ritmo à vacinação. Como recebemos relatos de alguns municípios que já estavam avançados na imunização de comorbidade, a gente tomou essa decisão para que, então, a gente pudesse retomar um ritmo acelerado de vacinação em todos os municípios brasileiros. Secretário, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, muito bom dia, secretário. O senhor teve acesso a mais informações desta pesquisa científica em Serrano? Qual é a sua avaliação do que saiu até agora? Bom dia, Zé Maria. Tivemos sim, a gente tem acompanhado todos os estudos. A gente verificou que, inicialmente, 75% da população imunizada, eu acho que é isso que retrata o estudo, se tem um bom resultado com relação às contaminações, agravamentos e óbitos. Então, a gente, de forma similar, fizemos um estudo também no município de São Paulo. Então, a AstraZeneca foi aplicada no município e estamos acompanhando tudo isso. E, para isso, a gente tem acelerado a nossa campanha de vacinação. Acho que, independente do estudo, é algo que já está nos nossos sentimentos de que, o quanto mais avançado na vacinação, a gente consegue bons resultados com relação ao controle da pandemia. Quer seja com os agravamentos dos casos, quer seja com diminuição da demanda de infraestrutura hospitalar. Secretário Rodrigo, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Secretário, bom dia. Acho que, com certeza, o Brasil inteiro acompanha aí, com expectativa, o aumento da vacinação. Mas ela vai, aos poucos, aí, vacinando mais pessoas, conforme chegam aí os insumos e as vacinas dos outros países. Até lá, vai um bom tempo ainda até a gente conseguir imunizar uma boa parte da população. E já se fala desse risco de uma possível terceira onda. Então, eu queria saber que medidas o Ministério recomenda para cidades e estados que se vêem aí com essa nova chegada de onda, sendo que a vacinação ainda demora um tempo para ganhar atração mesmo. Bom dia, Joel. Acho que, obrigado pelo questionamento. É importante a gente esclarecer para a população o trabalho do Ministério da Saúde e do Governo Federal para tentar antecipar ao máximo a vacinação. Então, em maio, a gente entregou mais de 30 milhões de doses e há uma boa expectativa de junho de superarmos 40 milhões de doses distribuídas somente no mês de junho. Teremos aí algo próximo de 20 milhões da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Aproximadamente 6 milhões de doses do imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan. Teremos 12 milhões de doses da Pfizer em três voos semanais. Então, amanhã já chega esse primeiro voo, a primeira entrega de junho. É algo próximo de 930 mil doses chegarão amanhã no aeroporto de Viracopos. Temos também mais 4 milhões de doses do COVAX Facility, que são imunizantes da AstraZeneca, mais 842 mil doses do imunizante Pfizer, também oriundo do consórcio COVAX Facility. Estamos trabalhando para tentar trazer mais vacinas ainda no mês de junho. Então, a terceira onda, como os especialistas estão chamando, Joel, a gente prepara aqui basicamente em três grandes frentes de ação. Acho que a primeira grande frente já é conhecida de todos, que é a vacinação. Então, acelerar o ritmo de vacinação é um dos compromissos para a gente tentar combater essa possível terceira onda que surge. O monitoramento por meio da vigilância é extremamente importante. Então, uma campanha forte de testagem que está sendo lançada pelo Ministério da Saúde também é extremamente importante. A gente já apresentou e já falou um pouquinho sobre ela, Joel, mas é importante sempre esclarecer. São três grandes frentes de testagem dentro da... três grandes estratégias de testagem. A primeira estratégia é uma estratégia assistencial. Então, todo mundo que tem sintoma, a orientação é que procure um posto médico, um laboratório e faça o exame RT-PCR. E aí a gente tem uma outra grande linha de ação que é utilizada por meio de testes rápidos de antígeno, dos quais a gente já distribuiu 600 mil testes para o município... Perdão, para o estado do Maranhão, por conta da variante indiana, para ver se a gente consegue controlar essa questão. E essa é uma grande estratégia de testagem que a gente chama de buscativa, do inglês screening. Então, a ideia é que a gente vá até o cidadão, vá até aquelas profissões que têm muito contato e têm chance de ser um vetor ou inclusive chance de receber, de ser contaminado, para que a gente teste de forma periódica esse tipo de profissão para que a gente consiga, de alguma forma, evitar o espalhamento do vírus. Então, a segunda grande estratégia de testagem é, de fato, essa busca ativa. E uma terceira estratégia de testagem que a gente chama de avaliação de soroprevalência. É, eventualmente, aqueles cidadãos que se contaminaram, ficaram assintomáticos e, de alguma forma, não foram testados, que a gente vá testando eles por meio do exame de sangue para ver se, de fato, a gente consegue ter uma noção exata de qual é a imunização da população. Então, retomando aqui as três estratégias para a possível terceira onda, a vacinação, a testagem e a última delas é, de fato, a preparação com relação a insumos. Então, a gente controla aqui todos os insumos que são utilizados quando a gente verifica o agravamento dos casos. Então, os medicamentos utilizados para intubação, o chamado kit intubação, o oxigênio também é um outro insumo que a gente monitora e também os equipamentos utilizados para abertura de leitos. Então, quando a gente observa um agravamento dos casos, a gente verifica a necessidade também de ampliação da infraestrutura hospitalar. A gente observa, Joel, com muita cautela, a gente tem monitorado a situação dos países vizinhos, então a gente verifica o Paraguai, a gente verifica a Argentina, o Peru, a Colômbia e todos esses países a gente verifica um ascendente na curva. Então, por isso que a gente reforça o discurso aqui no Ministério da utilização das medidas não farmacológicas. Então, só retomando, sempre que possível, manter um distanciamento físico de no mínimo um metro, preferência a ambientes arejados, a utilização das máscaras e a higienização constante das mãos, quer seja com água, sabão ou álcool em gel, são medidas extremamente importantes para a gente evitar o espalhamento do vírus. A gente se aproxima do inverno e com essa aproximação, historicamente, há um agravamento das doenças respiratórias. Então, por isso, a gente alerta a população e sempre pede que continuem utilizando essas medidas não farmacológicas que evitam o espalhamento do vírus. E, claro, se chegou a sua vez de se vacinar, o incentivo é que as pessoas procurem um posto de saúde para rapidamente serem imunizados. Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, mais uma vez. Secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo um bom dia a todos. Obrigado.